E aí pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um Papo de Músico. Hoje eu vou apresentar um tema do grande Edu Lobo, as mesmas histórias, faz parte desse novo CD que nós vamos gravar. Edu Lobo, Romero do Bambu, Mauro Senizi, com a participação especial de Cristóvão Bastos, Anath Coyne, o clarinete, Kiko Horta, acordeon, Mingo Araújo, percussão e Bruno Aguilar, Contrabaixo, dando prosseguimento àquele CD muito bonito, Doze Navegantes, que o ano passado ganhou o Grammy. E a gente vai seguir com essa concepção de temas relativamente inéditos, inclusive alguns inéditos do Edu Lobo, como o Silêncio, o Quase Memória, que vai dar nome ao disco, que é um livro do Coni. E eu gostaria de apresentar esse tema aqui, bem livre, ainda não sei, acredito que vai ser um sax alto, ainda estamos pesquisando os arranjos, Romero ainda está nos Estados Unidos, vai chegar daqui a cinco dias, a gente começa os ensaios. Eu gostaria de apresentar pra vocês só essa melodia linda do Edu, composta com 22 anos, essa maravilha que chama-se As Mesmas Histórias. Então vamos lá. As Mesmas Histórias As Mesmas Histórias As Mesmas Histórias As Mesmas Histórias Amém. 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 Então é isso aí. As mesmas histórias que a composição do Edu vai fazer parte desse novo CD que vai se chamar quase memória em homenagem ao grande Coni que nós vamos gravar agora em breve em julho então eu fiz uma prévia assim bem improvisada aqui sax alto solo pra vocês o nosso papo de músico valeu um abraço até já